Sr. Presidente, novos vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, bom dia. Bom, gostaria de pedir a técnica para colocar a nossa primeira apresentação aí, que, na verdade, ela verse e ilustra o início de um projeto bastante importante aqui para a Câmara, que é a construção do Sistema de Gestão da Qualidade da Câmara, que é um sistema que busca padronizar, obrigado, padronizar os procedimentos de todos os departamentos administrativos da Casa, um sistema já adotado há mais de 60 anos nas iniciativas privadas e usa como ferramenta a normatização ISO 9001, que é, aqui no Brasil, regulamentada pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós iniciamos o processo de certificação da Câmara de Jacareí, que entra para uma lista seleta das Câmaras do Brasil, hoje, exclusivamente, Câmaras das Capitais, que têm essa certificação de um sistema e garantia de qualidade do serviço prestado aqui, e nós vamos, então, iniciar essa implementação, que no Vale do Paraíba só ocorre na Prefeitura de Guararema, aqui do nosso lado, do Batalhão da Polícia Militar, lá do lado do Center Vale Shopping, São José dos Campos, são poucos ainda os órgãos públicos que têm a ousadia de fazer a certificação do ISO 9000, para garantir a qualidade do serviço prestado. Nós iniciamos esse trabalho e queria agradecer a colaboração de todos os servidores da Casa, pela acolhida que estão dando a esse trabalho, e aí tivemos a palestra da empresa que está iniciando esse trabalho. Então, acho que vai ser um avanço e que fique aí a dica para outras repartições públicas, porque é uma garantia de eficiência do serviço público prestado, e nós sentimos que é isso que a população quer, pagar menos imposto e ter um serviço de qualidade garantido na prestação pública, é isso que nós estamos fazendo. Um outro trabalho é felicitar aí, fui solicitado por vários proprietários rurais, o próprio Sindicato Rural esteve conosco cobrando, quando o escritório do INCRA aqui de Jacareí foi fechado, dificultando a vida do produtor rural, do proprietário rural aqui da cidade de Jacareí, pode voltar, e nós iniciamos então o trabalho junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário para que um posto de atendimento do INCRA pudesse ser reinstalado aqui, antes ele funcionava na cidade e foi fechado. Qual foi minha grata surpresa de saber que no último dia 16 de maio, o prefeito Hamilton assinou então uma parceria junto com o INCRA para a criação da UMC, Unidade Municipal de Cadastro, que é um órgão de atendimento do INCRA, que vai poder de novo dar esse atendimento especial aos proprietários rurais da nossa cidade, e para quem não sabe, de toda a área territorial de Jacareí, mais da metade dela é ainda composta por zona rural, então nós temos uma demanda bastante grande disso, e é importante ter um órgão do INCRA para fazer esse acompanhamento direto, e é isso que se iniciou nesse último dia. Prestar conta aqui também sobre uma campanha que nós falamos, já anunciamos aqui na tribuna, a campanha do Se Liga 16, que é o convite à população jovem de Jacareí, que realmente exerça sua cidadania, tire o título de eleitor, participe das escolhas públicas, são as eleições, votem em quem vocês quiserem, mas procurem aproveitar essa oportunidade de exercer a cidadania. Nós, eu tenho bastante contato com a população jovem pela função, só aguarda um momentinho, por gentileza, enquanto professor nas universidades, e sentir ainda um discurso muito grande dos jovens pelo voto nulo, ou pelo voto em branco, como se isso fosse resolver alguma coisa. E, na minha avaliação, isso é errar pela omissão. Então, procure tirar o título de eleitor e procure se informar dos candidatos, se informar daqueles que participam da vida pública, ou você mesmo se candidate, porque a democracia só funciona com participação. E queria parabenizar aqui a direção da Escola Alcance, agora sim, que nos convidou a falar sobre esse tema na semana passada, e parabenizar os alunos pelo nível das discussões, do debate que tivemos. Nós chegamos a ficar quase uma hora, depois que terminou a palestra, só com perguntas e debates sobre a vida pública, sobre a importância da participação deles, e demonstra aí uma postura diferente da que, infelizmente, estamos colhendo aí na população jovem, que ainda é de uma apatia e de uma disponibilidade muito grande na crítica através do Facebook, mas não na participação direta. A participação direta tem que acontecer, então, o jovem tem que participar, tem que se informar quem são os candidatos, escolher conforme a opinião deles, mas a democracia só funciona com a participação. Sem a participação não tem como ter democracia, o inverso dela é a ditadura, e nós já vivemos a ditadura e vimos que não vale a pena. Um outro tema que eu gostaria aqui de pontuar, que eu tenho sido aqui questionado, é a questão da construção do poupa-tempo. Nós temos acompanhado de perto o desenvolvimento desse órgão, que vai funcionar aqui do lado do Chibatão, que também está em reforma. Estive lá acompanhando a obra de implementação, realmente já está bastante adiantada, e a previsão é que isso ocorra já agora no segundo semestre. E aproveitando, obrigado, já aproveitando e informar também que estamos desenvolvendo aí tratativos, já está bem adiantado, a possibilidade do Poço do Ministério do Trabalho, que está provisoriamente hoje aqui funcionando dentro do prédio da Câmara, vá também para as instalações do poupa-tempo, centralizando lá mais um serviço de utilidade pública para atendimento da população, no caso dos empregados e desempregados. O que vai ser importante também, porque receberemos aí o pessoal que vai, prestou o concurso, agora no final de julho, assume as vagas aqui na Câmara e precisaremos, inclusive, do espaço aqui do Ministério do Trabalho para que eles possam trabalhar. Então, dizer que tem acompanhado isso e bastante entusiasmado com a possibilidade de termos um poupa-tempo, o que vai melhorar e facilitar a vida de todos os cidadãos de Jacareí, uma parceria da Prefeitura que já está alugando o prédio e fazendo as implementações para que esse serviço do poupa-tempo aconteça aqui em Jacareí. E, por fim, registrar uma bandeira aqui da bancada, nós registramos na semana passada um ofício cobrando aí da Prefeitura, que, com o fim do contrato da empresa que hoje explora a Zona Azul ou o estacionamento rotativo, nós, enquanto bancada de apoio ao governo, defendemos a importância do fracionamento do horário de estacionamento rotativo. Então, hoje, o horário ainda é muito grande e nós defendemos que haja um fracionamento de 15 minutos para que pessoas que vão, de repente, fazer uma compra rápida ou parar para acessar um comércio de forma mais rápida, possa fazer isso, não precisa pagar o valor tão alto que se paga hoje por um tempo que, muitas vezes, ela nem vai utilizar. Então, defendemos isso, protocolamos a semana passada uma solicitação direta ao prefeito para que, na renovação do contrato, que isso só pode ser feito no momento de renovação, e esse é o momento, que isso possa ser pesado e essa cláusula do contrato possa ser revisada para que tempos menores sejam previstos e que a gente pode atender de forma mais ajustada à necessidade da população, esse serviço de rotatividade que garante que o consumidor do comércio de Jacarei tenha vaga, porque o estacionamento rotativo em que pede ser desagradável, desconfortável, a gente tem que pagar por uma vaga, ele nasceu como uma necessidade, haja vista o excesso de veículos que temos na cidade e, muitas vezes, aconteceu que a frente do comércio era ocupada pelo carro dos próprios funcionários e o consumidor que ia comprar no comércio não tinha vaga, ocasionando uma fuga para os centros de compras nas cidades vizinhas que possuem estacionamentos e gerava depois um esfriamento do nosso comércio. Então, a vaga rotativa, o estacionamento com vaga rotativa é um mal necessário, infelizmente, mas que ele possa ser feito, então, de forma mais ajustada à necessidade do cidadão. É isso, deixo os meus contatos para quem quiser acompanhar nossos trabalhos diretamente através do agendamento por telefone, através do telefone que está aí na tela ou através do Facebook e, quem quiser acompanhar nosso site, temos os nossos trabalhos expostos lá no site. Obrigado e até a próxima quarta-feira. Obrigado e até a próxima.